Música Oh não, oh não Oh não, oh não Oh não Oh não Oh meu Deus Esse cachorro é louco Violenta meu filho Meu Deus Então vai Isso aqui está parecendo um porta Claudio, olha o cachorro Cedo, cedo, volta Meu Deus Ai santo Meu Deus do céu Olha o outro peixinho velho Vai fazer um strike O cachorro vai Olha o cachorro desconegando Olha o cachorro desconegando O cachorro desconegando Eu amo O cachorro... O cachorro Agora também PERSON Ô